Estamos com o Alok, grande Alok, finalmente. Aê, finalmente, foi o maior atraso, desculpa. Bigode mais belo do Brasil. É, estiloso, estiloso. Não, não só trazer hoje, como a gente tentou marcar várias vezes. Pois é, uma vez... Aí tu ficou metendo caô, né? É, um caôzinho. Meteu até que tava com Covid, né? É, imagina. Olha os caôs dele, a filha dele nasce, maior caôzinho. É, maior caô. Minha live remarca também. Pois é, sua filha nasceu, né, cara? Bom, parabéns aí por ser pai e essa primeira filha. Obrigado, irmão. Cara, eu tive dois filhos em 2020. Meu filho nasceu em janeiro de 2020. E aí a gente... Caralho, acho que eu nunca ouvi isso na minha vida. É, mano. Mas é porque ela veio prematura, né? Sim, mas... Então, tipo, e aí a minha filha tava prevista pra nascer no mesmo dia do meu filho. O que significa isso? Que eu e meu esposo só fazemos sexo no mesmo dia. Não, brincadeira. Não, é porque, cara, com esse dia, assim, tá ligado? Foram momentos especiais. Tipo, foi depois da live que eu fiz. Fiz uma live aí em casa e tal. E aí depois do dia eu tava... E aí rolou minha filha. E aí, cara, tipo... Foi muito louco. Porque esse ano, quando começou o ano... Quando meu filho nasceu e tal, aí fechou tudo. É o lockdown e tal. E eu fiquei mais tempo em casa. Eu tava fazendo, mano, quase 300 shows num ano, sacou? Nossa! Tava uma loucura. Eu não tinha vida. Quatro shows numa noite. Era realmente fora, assim, do eixo, do equilíbrio. Eu tava quase entrando em depressão já. E aí... O meu filho nasceu. Eu fiquei em casa com ele. Foi o maior maneiro e tal, não sei o quê. E eu sonhei com a minha filha, cara. Tipo, três dias depois. Ela falando assim... Pô, pai, não sei o quê. Tô muito feliz. Mas não esquece de mim. Eu falei... Não, pode deixar. Não vou esquecer. Porque a gente teve, na primeira gestação, a gente perdeu. Era uma menina, tá ligado? Então, pra mim, teve essa parada. E aí, eu sonhei com ela, cara. E é muito ela, tá ligado? Quem ela realmente é. Então, a gente pegou... Tava tudo certo. A gente pegou Covid há duas... Mano, eu tô perdido um tempo. Porque tem uns 14 dias, mas eu fiquei... Parece que foi tudo antes de ontem. Foi uma loucura. Ai, mano. Desculpa. É porque é difícil falar sobre isso. Mas tá tudo bem agora. Foi um ano conturbado, eu imagino. Não, não é pelo ano, mano. É pelo que aconteceu, entendeu? Porque a Romana e a Raika, que são minhas filhas... Minhas filhas e minha esposa... Elas apresentaram uma complicação por causa do Covid. A minha esposa teve trombose na placenta por causa da Covid. Então, pera. Ela ficou doente enquanto grávida. A gente ficou juntos. Entendi. Tipo, a gente nem sabe como é que foi que a gente pegou. E aí... Pô, me cuido pra caramba. Eu faço dois testes por semana pra poder fazer os trabalhos que eu faço. E aí, deu negativo na semana e na segunda-feira deu positivo. Eu e ela. E aí, o que que rola, mano? Ela tava super bem. Fizemos o exame, o ultrassom, tudo perfeito. E no dia seguinte, cara... Sete da noite, mais ou menos. Aí você assistiu várias contrações, assim, fortes. Oito e cinquenta e minha filha tinha nascido já. Caraca! Porque deu uma trombose, tá ligado? Começou de manhã a trombose. Ela não tava entendendo, não tava sentindo. A gente saiu de casa, fomos correndo pra médica, nossa... E aí, começou a sangrar pra caralho lá, e aí... Cara, mas tu tá casado há muito tempo? Tô casado... Eu tô com a Romana faz quase sete anos. E a gente casou há três anos atrás. É. No Cristo Redentor, mano. Caralho, que bonitinho. Foi animal, foi animal. Como foi? Foi, cara... Foi, assim, foi muito... Por que que acontece? Eu queria... Mas que porra de ideia foi essa? Ninguém sonha em casar no Cristo Redentor. Mas já rolou o casamento lá. Não, tudo bem. Mas isso é coisa que a gente inventa, né? Então, como foi? Eu tava procurando um lugar pra casar, certo? Aí eu fui fazer um trabalho no Cristo Redentor, porque eu queria passar uma mensagem de Natal e tal, não sei o que. Eu fui antes, eu até fiz com o padre Flávio de Mello. Maneiro. Quando eu fui gravar lá, eu falei assim, cara, me dá uma opção. Ele falou, ó, você pode gravar depois das seis da tarde. Porque fecha o Cristo, depois das seis você pode. Eu falei, tá, mas e antes de abrir? Pode? Que horas que abre? Ah, não, abre umas sete. Não, então eu vou chegar de manhã, tipo, de madrugada. Porque eu sempre fui assim de virar. E aí, quando eu cheguei lá, irmão, eu simplesmente me deparei que o sol nascia em frente ao Cristo. Sacou? Eu falei, caraca, que incrível. Pô, já dá pra casar aqui? Porque esse aqui é muito mágico. Eu senti assim, cara, é uma conexão. Aí, o que me convenceu pra casar lá? Assim, o ponto principal. Só podia 32 pessoas. Caralho, esse é o melhor começo do que era. Se eu for fazer festa pra mil, gastar, eu ainda vou falar, mal aqui, mano. Tá ligado? É verdade, né? Foi, não, só a família e tal. Mas é carão pra casar no Cristo? Cara, não é barato não deve ser, né? Não, não é caro nem é barato. Mas é tipo assim, a vantagem foi, por eu fazer num amanhecer, além de eu ter o sol, que aquilo pra mim é mágico, assim, o sol pra mim representa algo estranho. Pra mim, toda vez que eu vejo um pôr do sol, o nascer do sol, pra mim é um milagre, tá ligado? Tipo, eu consigo ver as coisas alinhadas, assim. E foi realmente o pôr do sol, o pôr do sol, o nascer do sol mais lindo da minha vida, assim. Foi impressionante. E, cara, o louco é que eu tive tempo pra poder construir uma estrutura de casamento, porque foi a madrugada inteira, e pra desmontar tudo é mais fácil, né? Pra desmontar, você aperta o botão e cai tudo. E aí, a gente vazou e enfim. Maneiro pra caralho. Deu tudo certo, percussão, pá, não sei o que, desbombou. E como que é o casamento no Rio Cristo? É lá em cima? É no pé dele? Como que funciona? É no pé dele. No pé dele, aí põe umas mesinhas, aí é um clima, assim, bem tranquilo, só os familiares mais próximos. Irmão, é uma experiência que eu nunca vou esquecer, sacou? Foi muito incrível, assim. Mas o que eu ia dizer é que, pô, beleza, morre repercussão e tal, aí eu fui viajar de lua de mel. Aí, acho que por causa de toda essa repercussão, dois dias depois eu quebrei meu pé, em Maldivas, tá ligado? Tipo, ia ficar dois dias, quebrei meu pé, não podia nem entrar no mar mais. Puta, que droga! Tipo assim, tá ligado? Que merda, cara. E eu não postei nada do casamento. Tipo assim, eu não tinha feito nada, era só pra família mesmo. Só que aí era o aniversário do Cristo, de 114 anos, sei lá, uma parada assim. E aí passou o Globocop, dando parabéns, e ué, tá tendo um casamento. Aí começou a graça. Tá, nasci em Goiânia, minha mãe, meu pai, meu pai era roqueiro, minha mãe, enfim, alternativaça, a gente, minha mãe e meu pai se separaram, minha mãe foi pra Índia, tá ligado? Meu nome é indiano e tal. Inclusive, é muito legal, porque o personagem me deu pra caramba na Índia. E o nome é Alok, indiano. Tava escrito, né? Já tava escrito. E aí... Caralho, eu achava que Alok era tipo um pseudônimo. Eu também, é seu nome mesmo? Alok Askar Pérez Petrilo. Entendi! Alok, da hora. E aí, a gente foi morar na Holanda. Chegando na Holanda, cara, eu, minha mãe, a gente três... Eu, minha mãe e meu irmão me separaram do meu pai. Mas meu pai, bro desastre até hoje deles, né? Deles, da minha mãe. Beleza, chegamos na Holanda, eu, minha mãe e meu irmão, ilegais. A gente alugou uma casa e a gente foi expulso da casa, tá ligado? Porque era ilegal, o cara chegou com uma arma e falou, vamos, vaza. E a gente foi, então, e fomos morar num que a gente chama de Scott. Que é o quê? Quando você tem um prédio abandonado mais de cinco anos lá fora, você pode invadir e morar. Bolos. E aí, eu peguei e a gente foi morar num hospital abandonado, tá ligado? Só que, tipo assim, não é nada, velho, nada dessa prada que você tá vendo, de invasão no Brasil, não tem nada a ver. A prada é organizada, uma comunidade internacional vivendo juntos, tá ligado? Então, tipo... E aí, o que acontece é que a gente, cara, minha mãe trabalhava de cleaner numa boate. Cleaner é faxineira. E aí, era uma boate de Psytrance, chamado Trans Buddha. E aí, foi lá que minha mãe começou a curtir e tal. Meu pai foi visitar a gente, era roqueiro. Aí, meu pai levou a guitarra dele. Meu irmão quebrou o violão de um cara, meu pai deixou a guitarra e voltou com vinil. Porque meu pai foi curtir lá e tal, encontrar minha mãe. Curtiu a rede, tá ligado? O Trens. E aí, eles voltaram com vários vinis lá da gringa, porque era muito difícil se acessar a música antigamente. Meu pai e minha mãe foram um dos grandes pioneiros da cena de Psytrance no Brasil. Ah, é? É, eles tocam já há 25 anos, tá ligado? Caralho, que da hora. E então, tipo, eu sou DJ porque eu faço uma continuação da história deles, tá ligado? Tipo, é como se, desde 5 anos, eu tô vendo os caras na rave, tá ligado? Minha mãe e meu pai. Meu pai faz um festival chamado Universo Paralelo. O festival acontece a cada 2 anos. Já ouviu falar? Já ouviu falar, já ouviu falar. Até teve um filme baseado nele, Paraíso Artificial. E aí, o que acontece? Cara, eu fui criado no berço mesmo da cena eletrônica, sacou? E aí, aquela parada que eu falei pra vocês, eu comecei muito no Psytrance, mas depois eu fui me livrando dos meus próprios julgamentos com o mundo e pude me aflorar pra poder fazer o que eu faço hoje, que é mais pop, tá ligado? Tipo assim, foi um caminho um pouco na contramão, mas foi aquilo que eu acreditei, saca? E foi a melhor escolha que eu fiz. E hoje tu soltou aí, que a gente tava conversando antes aí, que tu soltou um trap estouradaço, né? Junto com os caras. É por isso. Eu não quero ter rótulos, tá ligado? Por isso que eu falo, você faz o que? Você faz Brazilian Bass, Pop, Slap, Slap, Slap. O que você faz? Fala, cara, eu sou um espírito livre. O que te vê na telha. O que te vê na telha. Então, por exemplo, eu tava lá em casa, aí eu ficava vendo assim, em frente à minha casa tem umas comunidades que rolam uns sons e tal, pra você saber o que tá bombando. Só você abrir a janela, sabe? Você vai saber o que tá tocando. E aí eu ficava pensando muito assim, cara, como é que eu consigo acessar, tá ligado? Dessa galera, de uma forma, tipo, legal, genuína e poder passar mensagens, tá ligado? Tipo, eles não tão me ouvindo, eles não tão na televisão, eles não tão, tipo, alguns me ouvem sim, mas não dessa forma. A música em inglês não passa a mensagem que eu queria passar. E eu liguei pro Rodrigo e a GR6 e falei, irmão, vamos montar um time, eu quero fazer uma música, não sei o que. Aí eu encontrei, aí ele montou um time junto comigo. Aí, pá, tava tudo formado, aí ele falou, pô, vou chamar o Ariel também. Eu falei, pô, demorou, eu acompanho os moleques, acho um moleque foda, assim, todos eles são muito foda mesmo. E aí quando a gente chegou no estúdio, se encontrou, foi muito louco, porque eles tinham que acabar de lançar aquela música, aquela não, mas tinha lançar vergonha pra mídia, né, que fala bastante de um pouco mais de vida bandida e tal. E tava naquele, ah, vamos pra cá. Eu falei, cara, não, mano, vamos fazer uma parada que seja mais consciente. Aí ele parou, não sei o que. Eu falei, irmão, é uma parada que o Jong me falou, vocês precisaram gritar muito pra serem ouvidos, e eu sei e reconheço isso. Mas agora, vão comigo, a gente pode falar de outras coisas. E aí, foi engraçado que o Salvador me falou uma parada que eu nunca esqueço. Ele falou assim, Alok, beleza, vamos falar de consciência, mas sobre a vida bandida, você quer ouvir de quem? Do cara que tá de terno e gravata atrás dali do jornal, que nunca viveu o que a gente vive? Quem tem que falar do crime sou eu que vivo na parada, entendeu? Falei, beleza, mas eu não vivo. E eu não posso falar sobre isso. Se você quiser que eu agrego uma coisa pra cá, eu tenho que falar de uma coisa que faz sentido pra mim. Começamos a falar de conscientização, mano. E aí o Ariel, eu não sei muito bem a história, mas o pai dele morreu, a mãe foi pro Narcóticos Anônimos, o amigo dele foi pro Craxi, umas palavras assim. E aí ele chegou, cara, com uma letra, um refrão pronto, tá ligado? Só que era um outro flow, era uma outra pegada, mas ele chegou com a parada pronta, assim, pau. Aí eu comecei a fazer um beat, fiz uma música, não usei um sample na música, tudo foi produzido por mim, piano, meu brother, grav violão, violino, tudo. E aí, quando a gente tava montando um beat e tal, o Ariel começou a lançar o flow na hora, assim. Eu falei, caraca, que fenômeno. E aquilo inspirou todo mundo pra poder falar dessa parada. Aí o Davi pegou e começou, em cima daquilo, se inspirar. Aí o Davi veio, não, não sei o quê, não, eu preciso... Aí ele, vou passar uma visão pros meus, não usei drogas. Eu falei, não, não, mano. Aqui não é campanha de droga não, tá ligado? Porque a campanha de droga é tão ruim que o pessoal quer usar, né? Depois que vem. E aí... Melhor campanha de droga sou eu. Ninguém quer se tornar... Ninguém quer ser, tá brincando. Bincadeira, brincadeira, brincadeira. É suíra, mano. Não, mas eu... Mas isso é um pouco verdade. Não, mano, deixa eu falar. Vocês, pra mim, são tipo assim, os anti-heróis, tá ligado? Mas deixa eu falar, já que você falou em jogo, eu vou trazer esse assunto, porque esse foi um assunto, inclusive, que eu liguei pra vocês. Vocês lembram disso? Eu lembro. Primeiro que, no Gaules, quando a entrevista é maravilhosa, eu falei, caraca, eu fiquei emocionado com o cara, assim, entendeu? O cara, tipo, pra mim é um herói, sacou? Tipo, realmente aqueles heróis que não usam capa. Não, pra mim ele é um dos caras mais foda da internet, se não for o cara mais foda da internet. É, eu acho que ele é um... Muito, muito, extremamente foda. Ele é muito foda. E aí eu vi aquela entrevista, achei sensacional, aí eu postei, aí no Twitter começou a repercussão e tal. E depois, quando o Yoda veio aqui, que é um parceiro também, falou e tal, aí vocês tacaram o pau no Free Fire e eu falei, irmão, deixa eu falar pra vocês, deixa eu contar. Porque, tipo assim... Não, o Free Fire é um jogo ruim, cara. É uma merda. Então, por quê? Por que que é uma merda? Porque é um jogo ruim de jogar outro cara. Ó, primeiro, a origem do jogo é cópia de um outro jogo. Eles copiaram tanto... Chinês, irmão. Então... Não, mas é tipo, é só isso. É como gamers, é tipo, você gosta de bebida? Gosto. O que que você gosta de beber, assim? Ah, de álcool? É. Whisky. Whisky. Tem um whisky de 400 reais e tem um... E tem o Passport. Exato, tá ligado? É essa a parada. Mas é aí que eu queria trocar essa ideia com vocês. Primeiro que eu brinquei com essa parada de chinês, muito pouca coisa. A chinesa é super, hiper, mega... Acho que é um inventário 5G e tal. Não, os caras são sinistros. Eu tenho um apreço enorme pra China. Eu já morei na China. Tipo, eu tenho uma parada... Você morou na China? Morei. Quanto tempo? Ah, por várias temporadas. Ah, entendi, entendi. Então, a China tem um carinho muito especial. Caralho, tu tem 29 anos e olha a tua vida, que doideira. Eu tenho seis passaportes carimbados. Que da hora. Completos, assim. Nossa. Mas... É 300 shows por ano, né? Mas a China é sensacional e eu tô só brincando com essa parada. É muito bom deixar claro isso. Claro. São sensacionais e muita personalidade. Mas o ponto é o seguinte. Quando fala ruim, né? Tipo, ah, porque o gráfico é uma merda. Não, não é por isso. Por quê? Por quê? Deixa o cara falar. Desculpa, desculpa. Eu quero ouvir, porque é importante ouvir o porquê que vocês acham ruim pra eu poder também argumentar. Sim, não, mas o jogo, o jogo, a própria aposta dele, ele é bom. O que ele é? É um entretenimento acessível pra uma galera aí que, pô, não tem um celular igual o teu, tá ligado? É um celular mais levinho. Roda em todo mundo. É legal. Ninguém conseguiu pegar o FPS e catapultar pra tanta gente quanto o Free Fire. Bom, sabe o que eu acho do Free Fire? Isso é ótimo. Eu acho que ele é um... Eu acho que... Bom, o ponto de vista social do Free Fire é muito foda. Eu acho que ele inclui um monte de gente que não tinha acesso a jogo nenhum. Ou, sei lá, podia jogar aquelas porra de Tetris, tá ligado? Agora o moleque pode jogar um jogo Battle Royale no celular dele que roda em praticamente qualquer aparelho. Eu acho que como entretenimento, pra quem curte esse tipo de jogo, é maneiro. Dá pra você jogar em qualquer lugar e tal. Só que quando eu vou jogar, eu não gosto, tá ligado? É uma questão de gosto. É uma questão de gosto, exato. Eu falo que o jogo é ruim, mas é uma questão de gosto. Claro, porque o que eu quero levantar aqui pra vocês é o seguinte. Primeira parada de todos, assim. Esse, como você falou, é o primeiro jogo nessa categoria Battle Royale que conseguiu emergir no Brasil mais real. O Brasil real, não o Brasil oficial que a gente vive. O Brasil real, profundo, tá ligado? E a acessibilidade é incrível. Teve o primeiro torneio indígena, tá ligado? De Free Fire em 16 aldeias diferentes. Não, isso é uma coisa do Free Fire que é sensacional. No meio da Amazônia, irmão. Os caras jogando com 3G, 4G. Então isso é muito incrível. Essa acessibilidade é muito incrível. E essa é a maior matriz do jogo. Porque, por exemplo, eu fui pra Singapura com os desenvolvedores do Free Fire. Eles mostraram um mapa animal, que era numa época com o Kalahari lá. Falei, caraca, lança. Pô, é muito tempo. Ele falou, pô, a gente não pode lançar ainda. Eu falei, por quê? Ele falou, porque só os celulares mais picas estão conseguindo rodar. Os outros, não. Entendi. Então eles têm que, eles mesmos, reduzir, descer alguns degrais de gráfico pra poder ter essa acessibilidade. Então, cara, isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque, cara, você pela primeira vez está dando oportunidade pra muitos jovens poderem jogar, tá ligado? E tem, inclusive, uma questão mais social. Não da questão social, do cunho social, mas uma interação social, tá ligado? As pessoas estão lá, montam squad, montam família, criam uma própria rede social. Os amigos. Muitas pessoas devem fazer amigos atrás do Free Fire. E quando você fala, por exemplo, e eu vou até, cara, sei lá, vou usar aqui o Flow Podcast, sacou? Ah, o gráfico é ruim lá do Free Fire, não sei o que tal. Cara, beleza. Uma pessoa que chega aqui e fala, beleza, cadê os LEDs? Quem vai no Faustão, no Luciano, cadê as paradas? Cadê a produção? Pô, numa casa, não sei o que. E daí, vocês quebraram muitas barreiras e acabaram quebrando vários paradigmas na qual vocês acessam o lugar mais íntimo das pessoas. Mas tem gente que acha o Flow ruim. Cara. É uma questão pessoal de gosto. É uma questão pessoal, mas eu vou te falar, o Flow tem revolucionado. E não só o Flow, mas outros podcasts, mas pra mim, principalmente, é o Flow. Por essa questão de você acessar o íntimo, exatamente porque você quebra toda essa mega estrutura. E ninguém tá falando que o Flow é uma bosta porque não tem estrutura, ou porque não tem o Ledger. Não, mano. É só porque o Monaco fala muita merda. Pra mim, o problema do Free Fire é basicamente porque eu não curto game design. Tá ótimo. E aí, quando eu não curto game design, fudeu. É que a gente é um gamer raiz, tá ligado? Cara, eu jogava Mu, Gumball, eu jogava World of Craft, Counter-Strike 1.6. Eu jogava, mas eu prefiro muito mais Free Fire. Sim, sim. Por uma questão mesmo de, tipo, você se conecta com uma galera, assim, que eu curto muito. É a tropa, saca? Claro. E aí, o ponto que eu tava... Caô, é só porque tem um personagem. Eu juro por Deus. Tô suando. Eu juro pra caramba, meu Deus. Eu tô suando. Direto tô assim, eu falo, eu tô com meus brothers, eu trope... Ô, tropa não. E a parada é que... O personagem, eu vou contar pra vocês, mas a parada é que, tipo, o que eu acho só é aquela questão que tava rolando com o Yoda aqui, é que, tipo assim, às vezes, a forma como a gente julga o mundo é a forma como a gente também acha que o mundo vai nos julgar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo, assim. Se eu sou um DJ que fala assim, pô, que cara cafona, sobe em cima do palco, fala no microfone e toca essas músicas. Cara chacoteiro. E o dia que eu estivesse subindo em cima do palco, falando no microfone e tocando aquelas músicas? Quer dizer que eu vou achar que o mundo também acha que eu sou um chacoteiro, porque é assim que eu interpreto. Quando você é livre desses julgamentos, você fica muito mais livre, entendeu? Pra, inclusive, poder evoluir. E eu acho que o mundo, ele, tipo, não é... Não sobrevive quem é o mais forte. Os dinossauros já foram extintos, exceto esse. Os dinossauros já foram extintos. Eu ia falar que tua mãe é minha, mas já tem outro cara. Já tem outro. Entra na fila. E aí, o... E aí... E aí, o... E aí, essa parada que eu tava falando... Cara, nada que a gente falar aqui, tu leva certo. Tá tudo certo, relaxa. Então, o único... O único dino que sobreviveu. Mas, assim, os dinossauros já foram. Sim, sim. O que sobreviveu? O que faz... É a nossa adaptação, tá ligado? Com o que tá acontecendo. Então, tipo assim... Quando o Yoda, tipo, às vezes, tipo... Ah, legal, o Free Fire faz uma parada legal social, mas eu jogo uma merda. Cara, ele mesmo tá criando uma própria prisão pra ele, na qual ele joga todos os jogos. Por que ele não pode se interagir com o Free Fire? Só porque o Free Fire explodiu pra caramba. É o jogo número um do Brasil, talvez número um do mundo, tá ligado? Tipo, realmente. De pessoas jogando. Não tem dúvida. E, mais uma vez, o melhor, ele é subjetivo. Com certeza. Sim, sim. É uma questão mesmo de... Não, pra mim, o melhor jogo, um monte de gente discorda. Eu gosto pra caralho de Dota. Fudeu, entendeu? Mas Dota é animal. Não tá, mas... É sensacional. Mas conversa com o cara que joga LOL. Ele vai falar que Dota é uma merda. Tudo bem. E aquela parada, tipo assim, pô, sinceramente... Mentira, eles admitem que o Dota é o pai deles, né? Não, tudo bem, mas sinceramente, fala quem do Brasil real consegue jogar um Dota. Não, você tem razão. Ninguém joga Dota, só peruano. Só que peruano. Só peruano, você vai jogar, você joga peruano. Vai pra ranqueado, você tem peruano. Sim. Mas eu concordo demais contigo. Eu acho que o... Que todo o fenômeno do Free Fire, ele é muito importante, especialmente no Brasil e em países que não tem toda essa... Índia, Indonésia, Tailândia, México. Sim, sim. Exatamente onde você vê esse parâmetro social parecido com o Brasil. Sim, sim. E o que que rolou? Quando me procuraram pra virar um personagem, o Free Fire, primeiro, pô, eu quero um show seu. Eu falei, ah, tá, mas vamos... E aí, por causa daquele meu acesso na China há muitos anos já e tal, acabou fluindo para um... Que era um show, acabou sendo um personagem. Por causa de uma questão de influência que eu já tinha lá fora. Como é que tu foi parar na China, cara, pra começar? Cara, então vamos começar pela China. Vamos lá. Há cinco anos atrás, mais ou menos, eu já era o top 44 do mundo nos DJs. O que acontece? Aquele lance da revista. É, já tá. Inclusive, parabéns, você foi pro top 5, né, mano? Da hora. É, fomos caminhando. Cinco anos, chegamos lá. Mas a questão é que eu tava com o top 44. E a China não tem Facebook, Instagram, nada disso. Qual que era o parâmetro de referência pra eles contratarem DJs? A revista. O top 100, DJ Mag. E quem do DJ do top 30 queria ir pra China? Ninguém, tá ligado? Então, tipo, eu fui e falei, não, vamos aí, eu quero ir e tal. Eu tava disposto a... E era muito louco que no começo, cara, eu tocava numas baladas lá que, tipo assim, quem pagava mais, os príncipes, pagava mais, a mesa ia subindo. Aí era uma competição, assim. E eu jogando os caras... Eu tocando e os caras jogando. Era uma viagem, tá ligado? Caralho, que maneiro isso daí, cara. Tava tocando pros mafiosos aí. Cara, tem muita gente com muito poder na China, sabe? É, claro. E os únicos lugares que eram mais, assim, realmente, vamos dizer assim, com uma pegada mais ocidental, era Shanghai e Hong Kong. E, cara, foi construindo aos poucos, a China foi crescendo muito, assim, exponencialmente a parada do EDM. E aí foi muito legal, porque, cara, eu fiz uma campanha gigantesca com a marca de cerveja, pode falar? Porra, cara. O Budweiser fez uma marca, cara, uma parada gigantesca, eu fiz uma música com o Roberto Carlos da China, tá ligado? Ah, é? Que é o Roberto Carlos da China? Isshan Chan. Isshan Chan? É. E ele é da hora? Ele tem parâmetro de pau também? Inclusive, falando do Roberto Carlos, eu troquei uma ideia com ele e eu vou fazer o homenagem, porque como eu tô fazendo meu especial de final de ano, ó, corte, né? Vou fazer o especial de final de ano agora, eu queria homenagear o rei também. Claro. Então eu liguei pra ele e tal, e a gente se falou, eu fiz o remix da Jesus Cristo, e vou tocar, ele super curtiu e tal. Ah, que massa. Então depois eu te conto. Enfim, já foi. Caralho, essa vida deve ser muito do caralho, irmão. Qual é, irmão? Qual é, Roberto Carlos? Não. Vou te homenagear aí. Claro. E aí o Roberto Carlos falou, ele foi pedir uma alteração pra mim. Daqui a pouco eu volto na China, ele foi pedir uma alteração pra mim. Falei, pô, eu queria, sabe, altera isso aqui e tal, não sei o quê. Falei, véi, tá de boa, relaxa. O Mick Jagger me pediu nove alterações. Porque eu fiz dois trabalhos com o Mick Jagger, um pro Rolling Stones e um pro Mick Jagger, né? E ele, cara, nas duas vezes que eu fiz uma música com ele, ele pediu nove alterações. E eu até zuei com ele. É engraçado que tinha gravado isso que eu tava tocando o piano, na hora gravando uma música nova, eu tava na minha cabeça e ele me ligou. Aí eu atendi, tava gravando, tá ligado? No outro celular. O Mick Jagger ou o Roberto Carlos? Mick Jagger. O Mick Jagger. É, e aí ele falando assim, eu falei assim... Ó, os caras, né? É, o Mick Jagger liga pro Alok, cara. Aí eu falei assim, tudo bem, vou alterar e tal, mas cara, agora eu entendo porque você fez aquela música, I can't get no satisfaction, porque você nunca tá satisfeito, bro. Pô, é a décima versão, brother. No segundo trabalho de novo, tá ligado? Mas é massa porque ele entra na produção junto, ele muda isso, faz aquilo. É legal porque você vê que, pô, a atenção dele tá na tua obra mesmo, né? Exatamente. O que ele busca mudar? A sonoridade? É o quê? Porque é um remix que eu tô fazendo, trazendo pro mundo eletrônico. Então pra ele, querendo ou não, ele quer manter muita psicodelia, sabe, do rock e tal. E também ele tem um pouco de receio, querendo ou não. Pô, os fãs dele são do rock and roll. Como é que você vai fazer uma versão eletrônica, entendeu? Deu super certo. Eles lançaram uma música depois de oito anos esse ano, chama Ghost Town, por causa dessa questão das facilidades fantásticas que a gente tá vivendo. E aí foi onde ele me ligou, vamos fazer um trabalho eletrônico também. Que foda, esse não é um remix. Esse é um remix. É um remix de uma música nova. Uma música nova, agora. E a outra do Mick Jagger foi uma música nova dele, no projeto solo dele. Pode crer, puta que foda, mano. Como você se sente conversando com essas pessoas assim? Já se acostumou? Irmão, eu nunca fui de, tipo, tá ligado, endeusar assim... É porque eu sou foda também? Não, não é isso, não é isso, deixa eu te explicar. Você tem, tipo assim, duas pessoas que eu tremeria na base de encontrar. Tipo, uma eu tremia, foi o Divaldo Franco, o espírita, sensacional. Tipo, pra mim a maior inspiração é o Chico Xavier, tá ligado? Não pelo espiritismo, não porque ele nunca falou que o espiritismo é a salvação. Ele falou que a salvação é a caridade e o amor, sacou? Então foi... E esses caras se fazem tremer na base. Mas quando eu conheci o Mick Jagger, tá ligado? Foi uma viagem e tal. Cara, eu não vou contar a história, porque eu já contei tantas vezes a história. E aí vai ficar, tipo, no céu tem pão, tá ligado? Então eu não vou fazer isso, porque senão toda hora vai clipar e falar, só fala essa história. Então eu não vou contar, depois eles procuram aí a história. Mas a parada foi, quando ele foi trocar ideia comigo, ele falou, pô, não sei o que, pô, maneiro e tal, não sei... E, tipo, meu pai é muito fã do Rolling Stones, do Mick Jagger. E eu falei pra ele, ele falou, pô, que massa, meu pai curte muito o seu trabalho. E aí, olha que louco, vai vir a China. Eu tava lá mostrando pra ele, ele falou, ah, como é que é? Ele falou, pô, você tem uma atuação forte na China e tal? Aí eu mostrei as fotos pra ele da China nos festivais, que é surreal mesmo, assim. É tipo, muita gente, o máximo. A China tem muita gente. Ele falou, mas como que você foi parar, eu sei, eu quero saber e tal, porque é difícil o acesso. Aí eu comecei a contar pra ele, ele falou, pra parar da China, e aí foi e desencadeou pra gente fazer o São Júlio. Entendi. Então vamos voltar pra China? Tá, vamos, vamos, vamos. Entendeu? E aí, enfim, cara, na China eu fiz um trabalho massa e tal, então a gente acabou construindo uma história maneira no território chinês. Eu lembro que tinha várias enquetes, tipo, eu era bem menor, mas tipo, quem você quer ver? Hardwell, não sei o que, não sei o que, que era o topo na época. Ou a Locke, era a Locke. Porque o pessoal me associava com a minha imagem, por causa da campanha da Budweiser. Eu fiz duas campanhas, a primeira deu tão certo que eu fiz mais uma, tá ligado? Na China, essa campanha é pra China. Na China, e na verdade também pegou um pouco da Indonésia, um pouco da Tailândia, um pouco de Singapura e... Não, é, tá, eu não lembro agora. Mas a questão é, eu lembro que eu andava, velho, na China, tem imagem disso. Lá tem uns prédios sem andares, tá ligado? Mano, eu andava assim, mano, num prédio sem andar, com LED comigo, assim, sabe? Caralho! Eu tenho umas fotos em Shanghai, num centro, assim, gigantesco, centro de Shanghai, assim, uma foto minha, eu falava, caraca, que viagem, tá ligado? Deve ser loucura, né, mano? Tipo, sair do Brasil... E, tipo, tem muita gente vendo aquele prédio, tá ligado? Muita gente. Tem muita gente vendo aquele prédio, assim. E aí, isso desencadeou pra, que eu acho que por uma vontade da Garena, em fazer um personagem não só focado para o Brasil, mas para o âmbito global, exatamente. E... Ah, então você se posicionou muito bem, né, cara? Você se posicionou bem. Então, mas, por exemplo, olha como é que rolou. Quando rolou a parada do Free Fire, a minha equipe foi um pouco resistente na época, porque, pô, como assim, tal, jogo de tira, que sabe aquela viagem, né? Ah, tá, tá. E o Maza, que é o cara que faz a gestão no Brasil, ele, velho, fez questão, tipo, de encontrar meu telefone e me encontrar pessoalmente num hotel para tomar café da manhã comigo e falar, irmão, eu, olha, não estou conseguindo falar com você, mas eu preciso. Aí começou a falar, e o cara foi muito massa. Ele foi realmente um instrumento para fazer tudo isso, viabilizar. E quando começou a desenvolver o assunto, era um show, desencadeou para um personagem, que, pô, faria mal. E quando estava falando para o personagem, fala assim, eu te faço a pergunta, se você pudesse ter um super poder, que poder seria esse? Esse, entendeu? Que poder seria esse? E qual foi que você falou? O meu foi poder curar as pessoas. Ah, que fofo. Tá ligado? Que é isso que, tipo... E é isso que ele faz. Ah, é isso que ele faz. É isso que ele faz. E pior que isso, é mó bom no game também, né? Foi isso que foi o grande divisor de águas dentro da parada, porque não se tinha isso antes. Então, quando você faz uma parada genuína do coração, entendeu? E, pô, botou... De repente, simplesmente, deu uma desestabilizada no jogo mesmo. Tipo, não dá mais para você jogar o competitivo sem o aloque. E não é porque é o meu bigode, não é porque eu sou eu. É porque ele cura as pessoas. É porque a habilidade do cara é boa. Porque tem 100 personagens lá no jogo. Agora, inclusive, entrou o Cristiano Ronaldo como personagem. A competição tá brava. Tá brava. E o cara é bravo lá dentro do jogo. Mas o ponto é esse, assim. Naquele momento, eu falei assim, eu quero abrir mão de todo o meu lucro. Sério? Sim. Quero abrir mão de todo o meu lucro para curar as pessoas mesmo. Não só no jogo, mas fora. Que foda isso. É, cara, e eu recebi agora um valor e tal da Garena, outros recursos também que eu tive. Abri o meu instituto essa semana e tô colocando 27 milhões de reais. Só para o Brasil. Caralho! Só para o Brasil. E tem, eu vou botar na Índia também, porque vendeu bem na Índia. Na África, que eu tenho um projeto. Não vendeu nada na África, mas eu tenho um projeto na África, em Madagascar, em Moçambique, faz seis, cinco anos. Que foda. O que faz esse projeto? Cara, chama Fraternidade Sem Fronteiras, na qual eu acolhe... Sinceramente, assim, é um projeto de sobrevivência, tá ligado? Quando eu cheguei lá pela primeira vez, tinha 3 mil crianças... Caralho, eu entendo por que tu curtiu o papo com o Gaulês agora. Tá ligado? É, sim. Tu é bonzinho pra caralho também. Não, e aí eu não sei, pergunto pra minha esposa. Não, tu tá de sacanagem, cara. Tu tem uns projetos muito fortes. Cara, se eu tivesse 25 milhões, eu não ia doar, não. Eu gostaria de fazer umas paradas dessas aí, quando eu tiver grana, tá ligado? Mas deixa eu te falar uma parada. E eu vou repetir a frase do Gaulês que falou, por que só quando tiver grana?